Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Minha Glock canta mais que eu, forçada de Zeus, vambora Ela canta? Não, canta não, ela faz rima Ah, fila da puta, que foi esse? Caralho, mano Eu não tenho bombinha, véi Foi o Zeca, foi o Zeca Foi o Zeca, foi o Zeca Beleza, veio o Zeca, beleza, tá? Porra, Zeca, ó, deu tira nele mesmo, hein, Zeca, porra, véi Alvivaço, Zeca Foi? Dá nem fazer spawn aqui, mano, dá, dá, só que essa mira que eu tô com ela aqui é ruim Cinco segundos de contato Bom, de doze Bom, foi? Bom, de doze Eita Vai, tá, vai, então Vai, então Vai, volta E os caras, que tanto Porra, matando a faquinha aí também, o cara aqui também, mano Foi mal Depois tá comigo Segue Ó, o maluco retornou Onde eles estão, alguém sabe? Não Mata Toma, costa Ah, este daqui, mano, este tá aqui, corredor Este tá morto, tá, porra Ah, é, quem me matou aqui, então foi o fantasma dela, né Pô, demônio, eu matei ela depois que... Ah, este acabou de me matar aqui, Renatinho Você tava achando, tô ficando doido Eu, eu, eu matei ela depois que ela te matou, fio Ah, tá, fio Ela dera ela no corredor Meu Deus Nossa, quem que era o Hulk? O Hulk Demora muito pra pensar, véi Vai ver o delay, the off decay É lag Lagou aqui, lagou aí Esse mouse meu tá travando, mano O problema é que... Mas o mouse, ele tipo, eu aperto pra mirar, ele tem um delayzinho, tá ligado? O Zé, que você ia arrombar, você me deixou com 50 de vir Talvez eu não tinha morrido naquela trocação ali Eu tava falando, eu tava falando, mas tava mutado É, eu não tinha brimbinha Animal, animal, animal Ah, quem não tinha brimbinha? Rapaz, não tinha brimbinha Deixa eu ter calzinha Ah, como que era Eu tava farpado? Não, tira eu dando o corredor de farpado Não, mano, tava com C4 A caveira de C4? Vai tomar no seu cu, Zeca É, a caveira tem C4 É, eu tava de escudo, mano É, beleza Escuta explosivo A caveira tem escudo É, ela foi lá e me tacou o escudo, né? É, o escudo explosivo, velho Beleza Precisamos encontrar a bomba Tranquilo Tudo vendo diretamente pro estado do homem Eu não guardo mágoa, não Eita, velho O que eu fiz aqui, velho? Tô falando que esse mouse tá ruim Sua prima também tá um péssimo aqui Sua irmã também Sua mãe Minha irmã tem oito anos, vagabundo Tá, não dá Tá, não dá Tá, não dá Dez segundos pra inserção Calma, caveira Calma, caveira Caveira, pra que quebrar o drone dos amigos? Pra que, caveira? Tirou aí Vá até lá e desative-a Ali, ó Ó, meu mouse travando, velho Caralho Adivinha quem foi que me deitou, mano Meu mouse travou, mano O mouse travou Ah, não, Duke O desativador não está mais sob sua guarda Cê não vem, não Caralho Eu vou te matar mesmo, velho Ô, Alisson, posso sair pra tua esquerda Minha daça Sai fora, Zeca Filha da mãe Dois secos que eu matei Aí, otário Deitou? Ai, ai Matei Matei, matei, matei Revive, revive Puxa caído aí, RD Puxa caído aí, RD Ah, não, levantaram ele, levantaram ele Ah, que isso Levantaram o que, Renati? Ah, foi o Bandit Ó o Bandit aqui, galera Ó Marcada Pronto Ó, ó, tá no bar Tá no bar, RD Correu pro corredor Escada abaixo, correu Feito na farofa Pega o defuse aí, Renati Tô morto O desativador está seguro agora Ah, é o du... Planta, Ribana, planta Pode plantar, planta Ele correu pra onde? Alguém sabe? Ô, ô, ô Continua aí não, mano O bom veio lá pro outro lado, velho Ele correu escada abaixo Tô querendo dronar Só que eu tô com medo, mané Aí, ali, ali Na escada abaixo Tá na escada abaixo Eu achei que era Acho que era uma coisa Ele entrou no puro Ele tá na escada abaixo RD Pode dronar Passou, passou Porra, tá me tirando, meu irmão? Tá me tirando, vagabundo? Isso é uma aliada bem suscetida Só a Claymore, hein? A Claymore depois sem querer, Renato Aí, ó O RD também Tem o mesmo dele que eu tenho Não, pô Eu não tinha visto ele ali, não Você viu que na hora que eu vi Eu atirei Também não tinha visto o cara aquela hora É porque, tipo assim Pra quem tá assistindo Ah, é diferente, entendeu? Gagueja não Não, mas é sério Mas tu deu um strength, ó, Duque Deu um strength Viu que o capeta tava lá O Zeca ficou puto em Quito Olha, ele tava lá de cima Ele tava lá de cima Ele tava lá de cima Olha, ele tava lá de cima Me mirando Tava vidradinho mirando em mim Aí eu sei quatro vezes do nada Ai, mano Eu entrei aqui no chato, tá ligado? Eu pusi um monte de tirinha Eu virei E os granhinhos Tu me matou na faca Vai ver se eu não vou dar um spawn nele agora Que ele não vai nem clicar Ah, vamos terminar de abrir esse trem aqui Afastei Ah, porra Pera, afasta Aí, deixa assim Não, pra não deixar esse buraquinho no meio Vamos fazer assim Aí, os caras tão ventivos Os caras tão ventivos Ei, Bias, vai explorar aqui É, se eu te parar, sei lá Repondo carregadores Alguém sabe onde nasceram? Era pra cá Aí, tio, vamos morrer Nossa, Renatinho Drogadinho Cheio do óculos Agora volta Quem é ele? Cala esse Ai, meu Corredor? Matei não Ela tá no corredor? É, tava nesse corredor aí Eu me perdi todo aqui, velho Caralho, ela quebrou embaixo de mim Vagabunda Eu não tinha visto que eu tava spawnando um alçapão, velho Ela quebrou, eu caí Eu acho que eu deitei um bug Alguém sabe aí, tio? É, ali na onde eu marquei Tem um embaixo, embaixo Tem um ali na porta Porque, irmão Vou marcar, ó Mano Marquei Porque, irmão Tá, velho Arrante essa piranha Vai adivinhando Eu tô aqui Tá plantando a RD Tá plantando, tá plantando a RD Tá plantando a RD Pera, pô Nossa, mano Eu fiquei doidinha Eu tô com medo de tomar atinho de todo lado Caralho, mano Velho, eu falei que essa Ashe, ela quebrou certo E embaixo de mim, eu não tinha visto Ela quebrou o alçapão, não foi não, Duke? Aham Eu fiquei na beiradinha aí Meu personagem começou a escorregar E eu caí Tô ligado Eu vou cair Eu vou cair Vamos jogar de boquete Eu nem sei de que que eu De que que eu jogo Mas vamos lá Eu vou de boquete Vou de martelão, mané Martelo, martelão Se eu matar um no martelão E quem assume esse game? É o bode do tigreo Oi? O Alisson, o Alisson O Alisson O Duke O Duke, o Duke Não, o Alisson é mais conhecido Tem que assumir Aí ele vai publicar lá na gangue Galera Hoje eu Tenho uma coisa a dizer pra vocês Eu decidi assumir a homossexualidade Eu sou bicha De jeito O armário resolveu se abrir Eu resolvi destrancar É o mesmo spot lá, galera Mesmo lá em cima Iado, me passou na pontuação É um cuzão, mesmo É um cuzão, mesmo? Cusão Um cuzão Seu of the key John of the night Significa John da Nica Que isso é esse? É tiro Um quilo é um bicho Nós pesamos muito mais Máquina de cópia Copio igual animal Não posso ver o TJ Após o seu vídeo Eu passo mal O Alisson postou Eu vou copiar também Se eu não copiar Eu não consigo gravar vídeo Pra ninguém Alvivaço Tá gravando? Tô nada Eu tô Tô de boa Ih Ih, rapaz Vai dar o que falar? Ixi Vai dar o que falar? Eu nem tô chocando Caraca, mané Olha isso, velho Eu batatei demais O cara se jogou aqui, velho Com um pouquinho de vida O smoke, mano Eu não assumo essa morte aí não, meu irmão Eu tô boladão, velho Olha isso, mano Nossa, depois dessa Eu quero até me matar Se morre aí, gente Se morre Não ganha esse jogo não, velho Vai no seu Que eu ainda quero a vingança lá Vem esse jogo Então não ganha esse round no caso, né? É, esse round aí Não quero Não ganha esse round Opa, piranho Vem Bota a cara Bota a cara aqui Se morre, Renatinho Achou que tinha uma porta Ele, Renatinho Ele rushou aí Entrou aí Ah, o outro cara caiu Renatinho Agora só falta tu morrer Tá aqui Tá vendo, interrogou Aí, Renatinho Só falta tu, Renatinho Só falta tu Nossa, vocês vão rushar Nossa, velho Tá chovendo bala Foi esse smoke aí que me pegou Esse arrombado O que? What the fuck? Ai, bota a cara, velho Bota a cara, velho Eu sou mais você, Renatinho John of the night Ah, isso é um lazarinho Do mesmo, Renatinho Oxe, essa bagulho Eu fico impressionado Com a velocidade Que esse negócio Chega lá na janela É, Renatinho Tá com o dedo no gatilho Ele puxando o gatilho Ai, tomou Pouca, pô O que é? 30 segundos Ai, ai, ai Tá aviçado Caralho Perum Pode plantar Se vier a ligação, eu falo Tá vindo do outro lado Tá vindo do outro lado Costa também Boa, Renatinho Você jogou demais, moleque Nossa senhora O cara veio te estuprando Caralho Tá cego, filho Mano, mirar com essa pistola Eu não consigo De jeito nenhum Acho que é pelo fato De ela não ter mira Ela tem Oi? Mira ela tem Não, não tem É uma mira Mas é bem inferior As outras miras mesmo Que são realmente Chamadas de mira Que você coloca E coloca o espelho negro Assim na parede Logicamente É a mesma experiência De um hack pago Pra um hack gratuito Porra Você não escutou O que a ID falou, né? Eu prefiro Eu prefiro Não ouvir, velho A ID só sai Merda Ô, Alisson Você ainda está jogando Com aquele aimbot? Eu desativei ele Mas, né? Ô, me empresta O link aí Formateu o PC Perdi, mano Porra, velho Vou te mandar de novo Se você perder de novo Vou passar mais não, mano Passa também Tudo da hora, velho Tudo da hora Eu tenho que ficar entrando Lá na parte Debaixo do iceberg Na onde? Na parte de baixo Do iceberg, mano Você não sabe Que a internet É um iceberg? O que a gente sabe É apenas a ponta E por baixo De nada A gente não é Ah, então você tem que falar Então você vai na parte Profunda da internet Vou na parte profunda Pra buscar o hack Agora silêncio Deixa eu falar com você Deixa eu falar Nunca entrei na Deppweb Você localizou uma bomba Você vai de cabeça Então, ó Nunca entrei Nunca entrei na Deppweb Ai, Lazarenha Nunca entrei na Deppweb Porra, mas usar drogas é mais importante Do que não entrar na Deppweb É mais importante Porque eu disse que é menos importante Não Cuidado a cobertura Vem carregando Porra, velho Esse cara tá tirando Não é possível É, bot É, bot Ah, eu ia pegar Tá me tirando Ah, mano Aqui sou eu, porra Beleza Eu gostei do jeito que vocês fazem Vocês não deixem Aqui não Vocês não deixem a gente buscar a nossa vingança Vocês não merecem o pouco que se merecem Entendeu? Então por isso que eu não gosto mais de vocês Tchau 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 Tchau